Estamos chegando ao fim do programa da Comunidade, são 12 horas e 22 minutos, mas a gente ainda está, a gente vai falar agora com a repórter Roberta Cunha, que está acompanhando e esperando ansiosamente pelo final do depoimento da Marceline Schumann, que neste momento está prestando depoimento na Delegacia de Homicídios e Sequestros, que fica na Zona Leste, na Grande Circular. Neste momento, a Socialite Marceline Schumann é ouvida pelo Delegado e com a presença também do Ministério Público e do seu advogado. Alô, Roberta? Olá, Márcia. Olha, o depoimento continua aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros, na Zona Leste da Cidade. Marceline Schumann, que chegou para o votador de nove e meia da manhã aqui na Delegacia, continua depondo em uma sala onde estão advogados, escrivão, advogados de defesa do Malabar, né? O escrivão, o delegado aqui da Delegacia e ainda um promotor de justiça do Ministério Público do Estado, que pretende registrar denúncia na semana que vem contra os envolvidos, né? Marceline Schumann, que é a última pessoa envolvida aí, nesse caso, Marceline, acusada aí de ter participado, ter mandado matar a Denise. E, olha, a gente espera aqui ainda com toda a imprensa e logo mais a gente traz mais notícias sobre esse caso no Jornal em Tempo. Eu vou acolher, Márcia. Muito bem. Obrigado a Roberta Cunha, que está falando ao vivo com a gente por telefone, direto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, na Zona Leste da capital amazonense. Marceline Schumann é ouvida pelo delegado Paulo Martins, é o depoimento oficial dela. O Ministério Público entendeu a necessidade disso acontecer rapidamente e, portanto, agora parece que as coisas vão andar para que a gente tenha um desfecho, neste caso, intrigante e que chamou a atenção da opinião pública aqui da capital. E você fica acompanhando, porque durante a nossa programação a gente vai trazer mais informações e às 5h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde. Amanhã a gente volta a se encontrar às 10h50. Até lá. Boa tarde.